Fatalidade no quilômetro 28 da rodovia Altino Arantes. Roberto Aparecido Rodrigues, de 46 anos, morreu no final desta tarde num acidente entre carro e caminhão próximo a Altinópolis. Segundo a polícia rodoviária, a vítima ficou presa nas ferragens e não resistiu. Já o motorista do caminhão foi socorrido com escoriações e encaminhado para o pronto-socorro de Batatais. O trânsito ficou prejudicado. A perícia esteve no local e as causas do acidente serão investigadas.